Falando em Tecno Show, o Thiago já tá de volta aqui. Thiago ia falar sobre o restaurante lá da Tecno Show. Eu imagino que deve ter muita gente comendo por aí, né, Thiago? Com você de novo. Ô, Xará, restabelecemos aqui a nossa comunicação. Sim, olha, o Onofre Arantes, o Alessandro Siqueira também estão aqui comigo. Vamos mostrar agora ao vivo, então, a fila do restaurante. A gente ainda tá tímida, porque a solenidade oficial ainda tá acontecendo, Thiago. Ou seja, ainda tá tendo aquela solenidade de abertura. Inclusive, daqui a pouco vai ter a transferência simbólica do gabinete oficial do Estado aqui pra Rio Verde durante esses cinco dias aqui da Tecno Show. Ou seja, o governador despacha daqui, né? Inclusive, a gente tem imagens agora, nesse momento, né? Hoje teve essa solenidade com a presença do governador Ronaldo Caiado, presença também de diversos políticos aqui do Estado, né? Entre as reivindicações, o tempo todo, os produtores rurais e também a classe política, né, que defende o agro, estava falando, inclusive, da demora, né? Do plano safra e também defenderam uma reforma tributária, né? Então, esses temas sempre são pautas, né? Dos produtores rurais. Então, essa solenidade tá terminando agora. A feira já está oficialmente aberta, né? Os portões foram abertos às oito horas da manhã. Como você falava, Tiago, aqui no Centro Tecnológico, são 65 hectares. Então, são mais de 600 expositores. Você falou também do número de visitantes, viu? A estimativa é que 130 mil pessoas passem por aqui durante esses cinco dias, até sexta-feira, viu? Olha, o ano passado, a feira girou aí, né, em comercialização, cerca de 10,6 bilhões de reais. A estimativa deste ano é que esse número fique dentro dessa casa também. E a gente vai acompanhando aqui, Tiago. A gente tá vendo aqui todo o momento pessoal passando. Os expositores já concluíram, né, todo o trabalho nos estandes. Ou seja, o público-alvo, né, que são produtores rurais, empresas do agro, já tá todo mundo por aqui. Mas, claro, sempre vem gente também que gosta de acompanhar essas tecnologias, estudantes aqui da região. Claro, a feira, Tiago, é pra isso, né? É pra mostrar a força do agro, as novas tecnologias e também as novas pesquisas pra todo mundo aí. Pesquisas disponíveis aí para os agricultores, pecuaristas. Volto com você, Tiago. É curioso pra todo mundo, viu, Xará? Inclusive, eu tô lembrando que no ano passado a gente mostrou um trator de 5 milhões de reais. Num ano retrasado, realmente, né? Ano passado não teve a feira. 5 milhões de reais. É uma curiosidade. Imagina só, você tá passando pela rua ali, vê uma máquina gigante. E tudo isso a gente vai te contar no Jornal Especial de quarta-feira. Vocês estão preparando um monte de reportagem, né, Tiago? Estamos preparando, inclusive hoje, né? A gente tá preparando ainda mais, né? Porque hoje começou de fato. E na quarta-feira, como você disse, Xará, a gente vai mostrar todas essas curiosidades, né? Máquinas agrícolas com alta tecnologia, que são caras, né? Como você disse, mais de 5 milhões. Vamos mostrar também a exposição de animais e vamos mostrar, claro, também toda essa movimentação de gente. Nós estamos aqui num ponto específico, que é o ponto do restaurante. O ponto também que dá um dos acessos à feira, né? Nesse momento, então, a gente percebe que tá todo mundo aí se locomovendo, se movimentando pra vir almoçar. Daqui a pouco a gente vai mostrar ainda mais, vai ter esse movimento ainda maior no restaurante. Ô, Tiago, só uma curiosidade também. Aqui hoje são três restaurantes, viu? Todos esses três restaurantes lotados. Inclusive, eu preparei também, Tiago, na quarta-feira, a gente vai mostrar uma receita especial que é servida aqui na Tecno Show. Tá certo, então. Ô, Xará, aproveitando aqui, uma dúvida. As pessoas pagam pra entrar na feira ou só chegar e entrar? Como é que é? Paga nada não, viu? É só chegar, né? Tem estacionamento amplo aqui. Só um recado, acho que é importante também pro pessoal aqui de Rio Verde da região, é que são duas entradas, né? Tem a entrada do anel viário de quem tá vindo ali da BR-060, do posto da Polícia Rodoviária Federal, da Perdigão, né? Vou colocar aqui um ponto de referência. E tem também o ponto de acesso de quem vem por Montividil. O ponto de acesso de quem vem de Montividil, pela GO-174, é melhor, viu? Esse acesso é melhor porque é um acesso menos usado. Ou seja, o pessoal acostumou muito vir por esse outro ponto do 060, da BR-060, por isso dá mais congestionamento. Então, deixo aqui esse serviço pra vocês. Quem vier pela GO-174, sentido Montividil, aqui pra CTC, o movimento é menor. Inclusive, vale o recado realmente pra não se atrasar. Eu me lembro do susto que a gente passou no ano retrasado. A gente ficou pelo menos duas horas na fila pra apresentar o Jornal Especial daí. Inclusive, eu tô indo já amanhã pra não correr risco nenhum. Amanhã o Jonathan Moreira vai estar aqui no Jornal Anhanguera com todo mundo. e eu já vou estar direto de Rio Verde. Obrigado, viu, Thiago, por sua participação. Bom trabalho pra você. Daqui a pouquinho a gente ainda fala de Tecno Show. Abraço!